E aí molecada, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bettini E molecada, hoje estamos aí iniciando mais uma partida online, nas temporadas online aqui Dessa vez estou jogando de Manchester City E molecada, eu levei essa partida no final de semana, agora que passou E eu não comentei a partida, então espero que vocês gostem mesmo assim, só estou comentando a abertura aqui Beleza? Não esqueça de deixar o like, se inscreve aí Compartilhe o vídeo com uma molecada aí, para fortalecer, demorou? Então, desde já já agradeço a companhia e até o próximo vídeo ou até a próxima live Acompanhe a partida e valeu! Jogar a EA Shield é diferente de jogar uma partida de temporada, você fica esperto aí meu amigo Mata-mata online tem uma dinâmica própria mesmo, Thiagão Os primeiros minutos são muito importantes Sabe, ele vai avançando Sérgio Agüero Bander ao vento, gente jovem, reunida, gol anulado, coração despedaçado, ele já estava comemorando, Caio Quanta poesia, hein, Thiagão? Tudo isso por um gol anulado? Imagina quando sair o gol Um fenômeno Vamos dar uma olhada no replay aí, Caio Agüero no comando do ataque Sérgio Agüero Gol, gol, gol Saiu o primeiro zero do placar Ele pegou a voz e foi pro chão Bateu pro gol Pega firme o goleiro, sem rebote Show de simpatia aqui no Brasil, na Copa de 2014 Cruzamento na área E não era bem esse o cruzamento que ele queria fazer Pobre o gol E gol E deve ser gostoso demais ganhar um jogo da Copa de Estilo Desse jeito, tão fácil assim, Caio E só tá fácil, porque o time tá jogando muito, Thiago Anulou completamente Vários títulos com o Alex Ferguson Treinador histórico Que ficou no cargo por 26 anos Foi uma fase incrível Mandou pro gol O goleirão fica com ela, sem dar rebote Olho nesse ataque A bola tá indo de pé em pé Perto da área Tá difícil de achar espaço pra finalizar É falta E vai levar muito perigo Aparece muito bem o goleiro Tem uma boa chance no escanteio Manchester City Sanha Pegou o goleiro sensacional Companhia Tentou o cabeceio, pegou mal na bola Vem pra cima o Manchester City Sérgio Agüero A defesa tá aberta Davi Silva Pegou no goleirão e entrou Gol E olha, parece que com ele é sempre assim Mais jeito do que força Esse tipo de finalização é característica dele mesmo Bola rolando Começa a etapa final O placar até aqui é muito sólido É de cabeça erguida Hum, que pena Que desperdício É muito passe E nenhuma objetividade Veio o chute Agora ele não se complicou, Caio Tentaria esse passe O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho Refix É só mandar pro gol que entra Que fase Sérgio Agüero Agora ele errou Mas tá com crédito, Caio Bateu direto Alta demais Sem problema nenhum Pro goleiro O relógio Defesa segura Do goleiro Mas quanta paciência Pra tocar a bola no ataque Passe completamente errado Vem pressão do Manchester City Sterling E parece que o time vai avançar na competição Tá jogando bem Tá atropelando, Thiagão Agora é só manter a pegada E já pensar na próxima fase Capricha agora Ninguém segura o cara Head trick, Caio Vem pra cima o Manchester City E a jogada tem tudo pra ser boa Olha a chance Desta vez ele errou, Caio Mas ele tá chamando o jogo no ataque, Thiago Faz uma partida muito boa até aqui Soa o apito final Goleada implacável 5 a 0 Caio, aquela vitória pra dar moral Principalmente por se tratar de um clássico Simplesmente não deixaram o adversário jogar Caio Ribeiro E a partida do Sérgio Agüero, hein Pra mim, muito bem Ficou com tanta moral Que até levou a bola do jogo pra casa E a partida do Sérgio Agüero 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 A CIDADE NO BRASIL